Aqui em Coronel Fabriciano, um comerciante de 20 anos, ele foi preso, suspeito de vender entorpecentes no bar de propriedade dele. Ó, ó, denúncias apontaram que o homem mandou danificar uma câmara de segurança. Ó, ué, aí costuma ter denúncia anônima, né? O que que eles contaram pra polícia aí, hein, Gisele? Nico, a polícia militar de Coronel Fabriciano recebeu informações anônimas de que o proprietário deste bar, um jovem de 20 anos, estaria comercializando entorpecentes ali no estabelecimento comercial. Uma equipe, então, passou a monitorar o local, né, e viu a entrada e saída de pessoas, viu aquele movimento, né, típico de tráfico de drogas mesmo. Ele pegava o dinheiro, ia até a casa dele, depois buscava esses entorpecentes nos fundos deste local, isso de acordo com o monitoramento da polícia militar. Então, ele acabou sendo abordado pelos policiais e no imóvel foi encontrada uma porção de cocaína, sacolinhas plásticas, balança, duas porções de maconha e uma folha de caderno com a contabilidade do tráfico. Ao saber que seria ser preso, que ele ia ser preso, Nico, o jovem ficou bastante irritado e dentro da viatura, ele inclusive chutou a viatura, disse que nada aconteceria com ele, que ele não ficaria preso por muito tempo, né, porque não havia justiça ali, isso é o que ele falou e consta no boletim de ocorrência. Segundo a polícia, este suspeito tem pelo menos 12 passagens por tráfico de drogas e uma por tortura. Um rapaz tão jovem, né, Nico, 20 anos e essas passagens são desde 2018, tem pouco tempo, né, digamos assim, e ainda é suspeito de ter mandado recentemente danificar uma câmera de vigilância que estava ali na rua dele. Segundo ele, essa câmera de vigilância atrapalhava a movimentação do tráfico de drogas e prejudicava o negócio dele. Olha só, Nico, volto com você.